Pode balançar rufando o alçom do tambor Olô do mar é povo de achante, eu sou Pode balançar rufando o alçom do tambor Olô do mar é povo de achante, eu sou Trago o passado, o presente, contando a história que é muito real Falando dos povos achantes que vivem em Granafica Ocidental Povos tão bravos, guerreiros lutaram bem forte pelo esplendor E como um fardo instrumento, olô do bem, cantando a rufa do tambor Pode balançar rufando o alçom do tambor Olô do mar é povo de achante, eu sou Pode balançar de... Xéu do cavalo E olô do mar é povo de achante, eu sou A grandeza do ouro gerou muita cobiça E os povos britânicos se batiram a terra do Império Mali As glórias do trono, o trono dourado Era permitido que se acertasse antes do túmulo A rainha acendeu aí os povos achantes Se levantaram pra batalha a guerra Mas foram derrotados, capturados em vida E enviados ao exílio até a morte a fera E o Olô do hoje vem contando essa história tão linda Do Pelourinho estamos todos a cantar Em homenagem em prol dessas vidas E nesse tempo o Olô do vem balançar de... E pode balançar rufando o alçom do tambor O Olô do mar é povo de achante, eu sou Pode balançar... DJ Marcinho, o DJ do momento E o Olô do mar é povo de achante, eu sou E pode balançar rufando o alçom do tambor O Olô do mar é povo de achante, eu sou Pode balançar rufando o alçom do tambor O Alô do mar é povo de achante, eu sou Eu trago o culto no meu presente Cantando uma história que é muito real Falando dos povos achantes Que vivem em canoáfrica ocidental Povos tão bravos, guerreiros Lutaram bem forte pelo esplendor E com a força do instrumento O Olô do vem clamando a rufar o tambor Quero ver a galera Pode balançar... E o Olô do mar é povo de achante, eu sou Pode balançar rufando o alçom do tambor E a grandeza do ouro gerou muita cobiça E os povos britânicos invadiram a terra do Império Mali A história do trono, do trono dourado Era permitido que se assentassem o seduto E a rainha acendeu aí os povos achantes Na batalha guerrear, mas foram derrotados E os capturados em vida E nesse tema a galera toda vai soltar a voz assim, ó E pode balançar rufando o alçom do tambor O Olô do mar é povo de achante, eu sou E pode balançar... Detona ZDs, o site dos paredões E o Olô do mar é povo de achante, eu sou E pode balançar rufando o alçom do tambor O Olô do mar é povo de achante, eu sou E pode balançar rufando o alçom do tambor O Olô do mar é povo de achante, eu sou Todos os caminhos um leva ao trono dourado Vamos seguir o Olô do nosso afro encantado É assim que nós vamos chegar Carnaval todo mundo a cantar Pra saudar nossa rainha, mãe é santo e o ar É assim que nós vamos chegar Carnaval todo mundo a cantar Pra saudar nossa rainha, mãe é santo e o ar Avante Olô do povo achante, eu sou de explosão Vintilante a brilhar Tradição cultural, alegria, é festa de estrelas Pra dançar o Olô do faz tambor e rufar Como é que é? Shell do Cavaco Olô do povo achante, eu sou de explosão Vintilante a brilhar Tradição cultural, alegria, é festa de estrelas Pra dançar o Olô do faz tambor e rufar Detona ZDs, o site dos paredões Especial da brilhar Acerta religiosidade na fé E eu me subredor se filmou um Deus maior No seu olhar tem a luz da lua e do sol Corceito do iluminado Esse é o bebê presente, o tamborê de sagrado A de etnia, o ouro, seu relevante principal Rolando bala com seus tambores, dos achantes da África Ocidental Tocando o seu sambarra que é original E canaê, e oh, e canaê, e oh Tongo a canaê, costa do marfim E canaê, e oh, e canaê, e oh Tongo a canaê, costa do marfim Todos os aninhos vão levar o trono dourado Vamos seguir o louco, nosso abrigo encantado É assim que logo nos chegar, carnaval todo mundo a cantar Faz tambor e uva, como é que é? Avante O loto, o povo achou de explosão, cintilante a brilhar Tradição cultural, alegria, é feita de estrelas Pra dançar o louco, faz tambor e uva Diversidade da crença, religiosidade da fé E eu me supremo, divino, um Deus maior No seu olho até a luz da lua e do sol Oh, sei tudo Iluminado Recebeu de presente o tamborei sagrado Juro soberano e a originalidade adininha O seu relevante principal Rolando o bala com seus tambores Dos achantes africais e dentais Tocando o seu sangrado branco original E canaê, e oh, e canaê, e oh Tongo a canaê, costa do marfim E canaê, e oh, e canaê, e oh Tongo a canaê, costa do marfim E avante O loto, o povo achou de explosão, cintilante a brilhar Tradição cultural, alegria, é feita de estrelas Pra dançar o louco, faz tambor e uva 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 Beleza! O loto, o amor... Estará... A verão Homens a encontrar O Lodú Pirão Que esforça a presença no ego O pós-tolodú Essa é a verdade, meu irmão Detonacds.com.br Oh, grande fortaleza Oh, 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 oh Shell do cavalo Onde há paz Para purificar Lágrimas Canta, negrada E cantaremos E cantaremos Só vocês Cantam pra mim aí Oh lodú Oh no, oh, oh, oh Nojento Ez a luz que brilha Agora sim, ó, é o seguinte Minha galera, minha galera, canta comigo Quero ouvir, quero ouvir Ô louco, diz aí Na pétala de uma flor Já verá Oh, mis a encontrar Isso é verdade, meu Oh, Lodu Oh, Lodu é belo DJ Marcinho, o DJ do momento Oh, mostra o Lodu E me faz compreender cada vez mais o seu opressor Oh, grande fortaleza e inquietante desejo Oh, onde a paz será para purificar Lágrimas que escoejarão E cantaremos A cantar Chora Agora é o seguinte, pega na palma da mão A galera bate na palma da mão Todo mundo, todo mundo Oh, és a luz que brilha Oh, és a luz que brilha Oh, és a luz que brilha Que clareia salvador Valeu, galera Chega Mateus Vidal Valeu, parceiro Arrebenta aí A realidade do negro E eles ferem nossos corações Então sofremos sem ter cura Negros a perecer Como vão ficar Sem o pão pra se alimentar E é de cortar o coração Tem forças pra se levantar Mas o olô do grande rei Teve um sonho e profecia Na esperança que mudará O negro da Tiof e da Bahia Eu digo tchau Eu digo tchau Cheo do bavaco Oh, tchau Crianças vão ficar Elas vão Canância e Pereira Gernopio, agrado, lês E parar com isso de uma vez Limar os pés no chão Nasce uma nova geração E o negro no poder Eu digo já E a realidade do negro Na etiófia é muito dura E eles ferem nossos corações E negros a perecer Gente sem água pra beber Como vão ficar Sem o pão pra se alimentar E é de cortar o coração Prianças deitadas no chão E morrem de nonição Mas o olô do grande rei Teve um sonho e profecia Na esperança que mudará O negro da tiope da Bahia Eu digo já DJ Marcinho O DJ do momento Sujeitos que envolvem Nossos pensamentos Poesia E em outrora um canto Sofrimento dessa burguesia Por que me maltrata? Saí Por que de mim Raça E cante essa negra Raça 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 O holodon que passa Reflexo de um novo dia Nova geração holodon A construir o mundo Belo de sonho Nossa libertação Nossa libertação É pra que de um novo dia Dia Nova geração holodon A construir o mundo Belo de sonho Nossa libertação Raça negra Raça Raça O holodon que passa E cante essa negra Negra raça Ei O holodon que passa E se é tão envolvente O nascer do amor Laia laia Se é extasiante de se vir O brotar de uma flor E se é tão envolvente Ei Detona CDs O site dos paredões É extasiante de se vir O brotar de uma flor Raça Negra Raça Oh na Oh na Raça O holodon que passa E dali raça Negra Negra Raça Ei 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 O holodon que passa Agitando a massa É o holodon que passa Ei 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 Valeu galera Galera Pega pra cá Mexe lázinho Cadê você boinha? Cadê você amor? Cadê você amor? Cadê você amor? Disse aí Só a galera Só a galera O que é que eu faço agora? DJ Bracinho O DJ do momento Olha só Se eu errei Quem ama não maltrata não Se eu errei Amor Olha só E vem para o meu espaço Oh Que você me ama Que você me ama E vai voltar Coração ferido Caliveste me meu Olodon, 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 olodon Cheo do cabaco Cumpido que fecha meu peito Ei Cadê você? Cadê você? Oi A solidão Ei, vocês agora aí Cadê você amor? Canta aí Solidão Pra reconquistar seu coração Se eu errei Detonacds.com.br Detonacds.com.br Quem ama não maltrata não Amor Olha aí E vem para os meus braços Oi Que você me ama Que você me ama Que você me ama Que você me ama E tempo dá a cor E canta, ô bomboi E tempo dá a cor E canta, ô bomboi Canta pra mim, quero ouvir Eu sou Esse é meu povo Eu sou o ar Eu sou o ar Vem dançar, iaô Em São Batolomeu Ei, São Batolomeu Povo de embraja E o toque da nação O Loto que vem cantar, o povo de Brajá No toque da nação E várias queixas de você Quero ouvir! Detona CDs, o site dos paredões E meu bem, olha as queixas E meu bem Segura, 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 segura Espera aí Chega mais, vou lhe mostrar O poema que restou Do poeta que deixou Uma linda magia pairando no ar Essa imensa alegria me faz balançar Nos lares da Bahia O coração do Pelô é o olô do meu amor Bate coração, pura emoção Lavando ao nosso regante de ar Detonacds.com.br O Loto vai gravar o mundo, quer que tem O Loto vai gravar o mundo, quer que tem Eu vou, eu vou, eu vou Você me fascina, vem pra perto de mim, amor Me assina Eu vou, eu vou, eu vou Você me fascina, vem pra perto de mim, amor Me assina O Loto vai, vai O Loto vem, vem O Loto vai gravar o mundo, quer que tem O Loto vai gravar o mundo, quer que tem Chega mais, vou lhe mostrar O Loto vai gravar o mundo, quer que tem O Loto vai gravar o mundo, quer que tem O Loto vai gravar o mundo, quer que tem Essa imensa alegria me faz balançar Nos lares da Bahia O coração do pelo É o Loto, meu amor Bate coração, é pura emoção Lavando ao nosso regante de ar O Loto vai, vai O Loto vem, vem O Loto vai gravar o mundo, quer que tem O Loto vai, vai O Loto vem, vem O Loto vai gravar o mundo, quer que tem Eu vou, eu vou, eu vou Você me fascina, vem pra perto de mim, amor Me assina Eu vou, eu vou, eu vou Você me fascina, vem pra perto de mim, amor Me assina O Loto vai, vai O Loto vem, vem O Loto vai trabalar o mundo, quer que tem O Loto vai, vai O Loto vem, vem O Loto vai trabalá o mundo, quer que tem O Loto vai, vai O Lodun vem, vem, o Lodun vai trapar o mundo, quer que tem O Lodun vai, vai, o Lodun vem, vem, o Lodun vai trapar o mundo, quer que tem Eu Lodun vem cantando povo achante Numa história tão brilhante, nada pode ofuscar Gana marcada por suas milezas, seu ouro tesouro Essa linda nobre região da África Ocidental Despertou a corbiça estrangeira, combateu os invasores Exigiram o botão por esse sagrado afinal Achante, olodunpeloriu, aí, aí, assadeuá O trono dourado do império de Gana cantar Achante, olodunpeloriu, aí, aí, assadeuá O trono dourado do império de Gana cantar Achante, Gana, aí, 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 o mais lindo do de encantar Achante, Gana, aí, aí, cultura para o mundo celebrar É, achante, Gana, aí, aí, xéu do camarco E achante, Gana, aí, aí, cultura para o mundo festejar E ter no primeiro exilado o rei Depois do tempo a morte da rainha E a santa é uma grande guerreira Foi repatriada e a independência de Gana se fez Império abençoado, trono consagrado Menino, majestoso rei Abençoado dos céus Ó, centro do escolhido dos deuses Color e nem ouro Beleza natural A força que vem dos achante, olodun Brilhará no carnaval Color e nem ouro Beleza natural A força que vem dos achante, olodun Brilhará no carnaval É, achante, olodun pelourinho Aí, aí, a santeuá O trono dourado do império de Gana cantar A achante, olodun pelourinho Aí, aí, a santeuá O trono dourado do império de Gana cantar A chante, Gana, aí, aí O mais lindo, tô de encantar É, achante, Gana, aí, aí Cultura para o mundo celebrar A chante, Gana, aí, aí O mais lindo, tô de encantar A chante, Gana, aí, aí Reprime a razão do meu ser Detona CDs O site dos paredões De um momento tão sádico Passo a passo vamos conquistar Estátua latente de morte e vida acrama Errou Hoje eu posso falar da burguesia E dizer o que antes não podia Sei que os direitos são iguais Shell do cavaco Solução, liberdade, amor e paz Eu quero o fim da burguesia Eu quero a liberdade Da África o Pelô Eu quero o fim da moda aqui Eu quero a liberdade, negão E chame lá Eu vou correndo, vou depressa DJ Marcinho, o DJ do momento Sou vizinho de Jorge Amado Do lance atesanal Do céu até Tô pisando no chão da terra certa Eu canto é que sou de ferro e dança A nossa elite é do bafim Sei que só vocês querem ouvir Quero ouvir, quero ouvir Oh, sei que vou Oh, sei que vou Oh, sei que vou Unir o útil, o agradável Baderada Eu vou em busca de nossos direitos Oh, sei que vou Eu vou à luta como desamada A nossa inteligência não foi superada, não, não O tempo é outro, a luta é a dele, estou aqui Sei que vou Só vocês cantam aí Eu vou à luta como desamada Oh, não Detonacdes.com.br Eu vou à luta como desamada Oh, sei que vou 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 Vou por aí Oh, não Oh, sei que vou Sei que vou Vou por aí Oh, não É daquele jeito Aí, aí Cultura para o mundo festejar Ei, o Londo vem clamando O povo achante De uma história tão brilhante Nada pode ofuscar Gana marcada por suas belezas Seu ouro tesouro Essa linda, nobre região da África Ocidental Inventou a reforma e se estangenar Combateu os invasores Exigiram o tamburete sagrado afinal Detona CDs O site dos paredões Ai, ai, a santeuá O trono dourado do império de Gana cantar A chante ouro do pelourinho Ai, ai, a santeuá O trono dourado do império de Gana cantar A chante Gana e aí O mais lindo do império de Gana cantar A chante Gana e aí Cultura para o mundo celebrar E a chante Gana e aí O mais lindo do império de Gana cantar A chante Gana e aí Cultura para o mundo celebrar Mais uma música do nosso tema Efeito estufa Raio ultravioleta Aquecimento global Não maltrate esse planeta Efeito estufa Raio ultravioleta Aquecimento global Não maltrate esse planeta Agora é hora de raciocinar Eu não sempre pare pra pensar Transposição do velho tipo Sou Francisco Não vou opinar Para que tá feio Detonacds.com.br Transposição do velho tipo Sou Francisco Não vou opinar Se está certo ou errado Eita Que lado você vai ficar? Boa Toду Quer um conselho Faça Como ô tô Lua Não esqueça, efeito estufa, raio ultravioleta Aquecimento global, não maltrate esse planeta Efeito estufa, raio ultravioleta Aquecimento global, não maltrate esse planeta A solução tá na cana de açúcar, no biocombustível, na energia solar Nossa biodiversidade, vamos preservar Para se tá feio, eita, quem diz pra polo e no mar Quer um conselho, passa com o outro, aprenda, recicla O que será, será? Ei, rararara, o que será, será? Ei, rararara, o que será de nós? Pense nisso, não esqueça O que será, será? Ei, rararara, o que será? Será, erararara, o que será de nós? Pense nisso, não esqueça DJ Marcinho, o DJ do momento Deu, você, eu parei pra pensar Transposição do velho Chico, sou Francisco, não vou opinar Se está certo ou errado, eita Que lado você vai ficar? Quer um conselho, passa com o holodon, aprenda, recicla O que será, será? E, rararara, o que será, será? E, rararara, o que será de nós? Pense nisso, não esqueça E, rararara, o que será, rararara, o que será de nós? Pense nisso, não esqueça Efeito estufa, raio ultravioleta Aquecimento global, não, não maltrate esse planeta A solução, só na cana de açúcar A solução, só na cana de açúcar O biocombustível, a energia solar Tá na clara, tá na sóbio, diversidade Vamos preservar, eita Para que tá feio, eita A água tem que irracionar Até o ar que respiramos, precisamos descarbonizar E, o clima tá confuso, eita Indústria poluindo o mar Quer um conselho, passa com o holodon, aprenda, recicla E, o que será, será? E, rararara, o que será, será? E, rararara, o que será de nós? Detona CDs, o site dos paredões O que será, será? Não esqueça Sou holodúnico O holandumaré Holodúnico Sou holodúnico Maré, 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 maré Sou holodúnico O som do holodúnico O som do holodúnico O som do holodúnico Sou holodúnico Sou holodúnico O homem do maré, 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 maré E o som do holodú me chamou Nessa sinfonia eu vou E o meu coração Reguei de carinho Com alegria e amor Pra te dar A minha pegada é de gueto O sangue nas veias tem dendê O meu pancadão tem tambor E o meu porradão holodundo pelo Sou holodúnico, diga! Holodúnicos As holodúnicas, sou holodúnica Maré, 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 maré Sou holodúnico Holodúnico Shell do cavalo Sou holodúnico Maré, 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 maré Quando eu te encontrar Vai ser tanta emoção Quem chega primeiro liga Combinado então E a gente se vê lá A gente se vê lá pra curtir nosso som da favela A gente se vê lá A gente se vê lá pra curtir o holodúnico Sexta-feira Sou holodúnico Holodúnico Sou holodúnico Sou holodúnico Maré, 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 maré Sou holodúnico Donacdiz.com.br Holodúnico 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 Sou holodúnico Maré, 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 maré E o som do holodú me chamou Nessa sinfonia eu vou Meu coração reguei de carinho com alegria e amor Pra te dar A minha pegada é de gueto O sangue nas veias tem bebê O meu pancadão tem tambor E o meu pancadão E o meu pancadão holodundo pelo Sou holodúnico Holodúnico Sou holodúnico Maré, 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 maré Eu sou holodúnico Sou holodúnico Maré, holodúnico Sou holodúnico Maré, 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 maré Palmas pro nosso mestre Mimeu e pra essa galera aqui que é fera Vamos de Diabless Vamos soltar a voz pra ficar massa no CD Sei que a galera canta Zolodunicos, Eterna Paixão, todo mundo, vamos cantar juntos aí Os becos e vielas, a partade na favela E você ainda nessa de se envolver O bagulho é doido, um alento, o silêncio impera Não pode sair de casa, toque de recolher Os becos e vielas, e você ainda nessa de se envolver O bagulho é doido, um alento, o silêncio impera Não pode sair de casa, toque de recolher E o que é que eu faço pra mudar minha Bahia Dia, noite, noite, dia, meus irmãos a morrer E o que me resta é a força da poesia Conféi, sabedoria, sei que nós vamos vencer Diabless, oh Diabless Peço abenço ao nosso pai, foco, força, fé e paz Detonazedeis.com.br Peço abenço ao nosso pai, foco, força, fé e paz Diabless, oh Diabless Peço abenço ao nosso pai, foco, força, fé e paz Diabless Shell do Carvalho Peço abenço ao nosso pai, foco, força, fé e paz Erga a cabeça, vai em frente, não desista Quem não luta, não conquista, tem a frente Não perca a esperança, o passado é passado Meu corpo tá blindado e nenhuma vai nos pegar Diabless, oh Diabless Peço abenço ao nosso pai, foco, força, fé e paz Diabless, oh Diabless Peço abenço ao nosso pai, foco, força, fé e paz Peço abenço ao nosso pai, foco, força, fé e paz Os percos e vielas, apaçade na favela E você ainda nessa de se envolver O bagulho é doido Não pode sair de casa, toque de recolher Pecos e vielas, apaçade na favela E você ainda nessa de se envolver O bagulho é doido, além do silêncio impera É toque de recolher E o que é que eu faço pra mudar minha Bahia Dia e noite, noite e dia, os irmãos vão morrer E o que me resta é a força da poesia Com fé e sabedoria, sei que nós vamos vencer Djabléz, ojá Peço a bênção nosso pai, foco, força, fé e vá, Djabléz Peço a bênção nosso pai, foco, força, fé e vá, Djabléz Ojá Peço a bênção nosso pai, foco, força, fé e vá, Djabléz Ojá Peço a bênção nosso pai, foco, força, fé e vá, Djabléz Erga a cabeça, vá em frente, não desista, quem não luta, não conquista, tenha vente Não perca a esperança, o passado é passado, meu corpo tá privado e nenhum mal vai nos pegar, Djabléz Peço a bênção nosso pai, foco, força, fé e vá, Djabléz Ojá Peço a bênção nosso pai, foco, força, fé e vá, Djabléz E peço a bênção nosso pai, foco, força, fé e vá, Djabléz E peço a bênção nosso pai, foco, força, fé e vá, Djabléz E peço a bênção nosso pai, foco, força, fé e vá, Djabléz E peço a bênção nosso pai, foco, força, fé e vá, Djabléz A todos vai lhes espantar Eu vou cantar Eu, eu vou cantar Agora é o seguinte, agora é uma milha de vocês pra ficar mais Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Obrigado gente, vocês são massa viu Esse carinho de vocês Assim, indescritível, não tem palavras E mais uma música que eu consigo fazer Que vocês conseguem, que através da minha voz Vire sucesso do Lodum Obrigado O Lodumaré É cantar África Ocidental Coma-se capital O ouro e o cacau O Lodum a narrar Toda livre nobreza Luz, divindade e certeza O Lodum, arte e vivência Infante, achante, aclamar Tio Ia, meu oficial Tio Ia Tio Ia, Liga o oficial Tio Ia, brincar no carnaval Tio Ia, Liga o oficial Detonacds.com.br O Lodumaré Hoje vem cantar Força, raça e céu O Lodumaré África Povos, achantes, o Lodum Liberação, achante e me Militaristas, disciplinados O Lodumaré Líder é o Seitutu E a rainha, a Xanteuá Vamos para a avenida O Lodumaré cantar África Ocidental Coma-se capital O ouro e o cacau O Lodum a narrar Toda livre e nobreza Luz, divindade e certeza O Lodum, arte e vivência Infante, achante, aclamar Tio Ia, Liga o oficial Tio Ia, chante do carnaval Tio Ia, Liga o oficial Tio Ia, chante do carnaval Tio Ia, Liga o oficial Tio Ia, chante do carnaval O Lodumaré Hoje vem cantar Força, raça e fé Da África E, povos, achantes O Lodum Confederação, achante Militaristas, disciplinados O Lodumaré DJ Marcinho O DJ do momento E a rainha, a Xanteuá Vamos para a avenida O Lodumaré cantar África Ocidental Coma-se capital O ouro e o cacau O Lodum a narrar Toda livre nobreza Luz, dignidade e certeza O Lodum, arte e vivência Infante, achante, aclamar Tio Ia, Liga o oficial Tio Ia, chante do carnaval Tio Ia, Liga o oficial Tio Ia, chante do carnaval Tio Ia, Liga o oficial Tio Ia, Nascido Tio Ia, Liga o oficial Tio Ia, chante do carnaval Tio Ia, Liga o oficial Tio Ia, chante do carnaval Tio Ia, Liga o oficial Tio Ia, chante do carnaval Você tá cantando tanto de gozo, por quê, né? Tem? Tá tudo beleza Tá tudo beleza Vamos lá É ouro, Holotun É ouro O meu trono é dourado, meu povo é achante Rainha de tão radiante Que emana energia sagrada Detonacd.com.br É ouro, Holotun É ouro O meu trono é dourado, meu povo é achante Rainha de tão radiante Que emana energia sagrada De um povo África ocidental que vem brilhar Sou o Império Mali Sete guerras que eu tive que lutar Como um guerreiro achante Sou rei Da terra fecha o que brota o ouro Menino rei Os tambores vão alavando de novo Eu sou rei A terra fecha o que brota o ouro Menino rei Os tambores que falam fogo de novo As mulheres deitem o poder com seus mistérios Cheão do cavalo Conselho com o mais velho Que determina quem vai liderar Na floresta sagrada ou louto buscar A soberania de maligana brilhar Poderosas guerreiras a lutar Até o fim Da cobiça do ouro sagrado Que fizeram até o Babali Eu sei Sei que esse bíblio não se acabará Oh, sei tudo Com a força do sol e luar Eu sei Sei que esse bíblio não se acabará Sei tudo Com a força do sol e luar É ouro, ô louto Só vocês O trono é dourado Meu povo é achante Rainha chita é o adiante Que emana a energia sagrada de um povo Olha só O presente sagrado é o trono que veio do céu Essa história de luta e de glória hoje está no papel Graças ao brócolô do que vem te mostrar E assim eu tramo esse povo inteiro a cantar Quero ouvir, quero ouvir É ouro, ô louto DJ Marcinho O DJ do momento O meu trono é dourado Meu povo é achante Rainha chita é adiante Que emana a energia sagrada de um povo É ouro, ô louto É ouro, ô louto O meu trono é dourado Meu povo é achante Rainha chita é adiante Que emana a energia sagrada de um povo É ouro, ô louto É ouro, ô louto O meu trono é dourado Meu povo é achante Rainha chita é adiante Que emana a energia sagrada de um povo É ouro, ô louto É ouro, ô louto De verdade Essa força é da Bahia Do Pelourinho, Salvador Trago fé, paz e magia Sou o ô louto Sou do Pelou A força dos orixás Vem contida no meu ser Detona cds.com.br Detona cds.com.br Detona cds.com.br Detona cds.com.br É ouro, ô louto Sou da Bahia Sou o ô louto Sou do Pelou Quero ouvir mais uma vez Sou a galera aí Sou da Bahia Sou o ô louto Sou do Pelou A cada amanhecer Tem o brilho do luar Vamos nos inspirar Vamos nos informar Oh não E o só caminho andar E o mundo novo nascerá Olha aí Ei, 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 ô Sou da Shell do Cavaco Quero ouvir mais uma vez Ei, ei, ei Sou da Bahia Essa força é da Bahia Pelourinho, Salvador Trago fé, paz e magia Sou o ô louto Sou do Pelou A poça dos orixás Vem contida no meu ser O ufá dos meus tamores Revela a beleza do que ser DJ Marcinho O DJ do momento É a voz da cidade Sou da classifico não Ei, 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 ô Sou da Bahia Sou o ô louto Sou do Diz aí Ei, ei, ei Sou da Bahia Sou o ô louto Sou do Pelou Ei, 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 ô, oh Sou da Bahia, sou Lodum Cantou o galo, cantou, cantou Anunciando que o Lodum chegou Cantou o galo, cantou, cantou Anunciando que o Lodum chegou De elo em elo, formar em brusão com a mente Que o contrato sai da print, que o Lodum vai passar Detonacds.com.br O Lodum viu o Lodum, bateu a asa e voou Cocorô, 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 canta galo, cantador Cocorô, 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 canta galo, cantador Cantou o galo, cantou, cantou Anunciando que o lodo chegou Cantou o galo, cantou, cantou Anunciando que o lodo chegou De elo em elo, formaremos uma corrente Quem for pra que vai dar brinde Que o lodo vai passar Com suas forças, muita paz e muito amor O galo viu o lodo, bateu asas e voou De elo em elo, formaremos uma corrente Quem for pra que vai dar brinde Que o lodo vai passar Com suas forças, muita paz e muito amor O galo viu o lodo, bateu asas e voou Cocorocô, cocorocô, canta galo, cantou Cocorocô, cocorocô Cacorocô, cocorocô, canta galo, cantatou Cocorocô, cocorocô Cantou o galo, cantou, cantou Anunciando que o Lodo chegou Cantou o galo, cantou, cantou Anunciando que o Lodo chegou DJ Marcinho, o DJ do momento Queimou pra cada frente que o Lodo vai passar Com as ruas, muita paz e muito amor O galo viu o Lodo, bateu asas e voou Diz aí Cocoroco, cocoroco, canta, galo, cantador Cocoroco, cocoroco Cocoroco, cocoroco, canta, galo, cantador Cocoroco, cocoroco Sim Goste se quer nele, em África Balou pra canizo, montuaiô Isai, mi, tchanda Goste se quer nele, goste se quer nele Goste se quer nele, tinta, lu, sapu, aio Goste se quer nele, com as ruas, como é que é? E aí Como é que é? Salve, salve, Nelson Mandela! 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 Salve, 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 Nelson Mandela! Salve, 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 Nelson Mandela! Salve, salve, Nelson Mandela! Salve, 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 Nelson Mandela! Salve, 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 Nelson Mandela! Salve, 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 Nelson Mandela! Salve, salve, Nelson Mandela! Não quer mais parar O toque do tambor é forte a empia de dentro do peito Quem faz a festa é o coração Diz pra mim! Ei! Oi, 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 oi Ei! Sexta-feira eu vou dormir no tambem Na terça o swing que nos levou É gostoso demais Vem sentir o prazer Carnaval no Holodun Só vai dar eu e você Oi! É gostoso demais Vem sentir o prazer Carnaval no Holodun Só vai dar eu e você Diz pra mim! Ei! Ei! Que assim bala no balanço dessa melodia Com o corpo parado não pode brincar Seu sorriso é um sinal, tá mais pura alegria Me contagia quando te vejo dançar A pele arrepia Ei! As mãos em cima A sacoalhar Venha traga seu axé Que eu me chamo o Holodun Maré E posso o povo dançar Al Jesus! Alam, 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 Alam! Lá, lá, iê, lá, já, ô! Simbora, vamos lá! A fã de Leste foi! Que da banda rádia foi demais Simbora, vamos lá! Avante, let's go Detona CDs, o site dos paredões Do anjo caro vim É magia Que nos leva além Olotun, Olotun Tô aqui já, junto e misturado Do tributo ao Nelson Mandela A inspiração do Olotun Boa tarde a todos Não vai sobrar um Não vai sobrar um Pra contar a história Balançando a praça Quero ouvir a galera aí Detonacd.com.br Quero ouvir Pra contar a história Balançando a praça Vem assoviando Tamborinho voando Olotun é meu É seu É de todos nós Cantando assim Quero ouvir Pegue essa carona Pegue minha mão Oh, nananana Explode o coração Não vai sobrar um Não vai sobrar um Na cor da história Alançando a praça Oh, nanan Shell do cavaco Ontem Ele vem assoviando Olotun é meu É seu É de todos nós Libera esse golpe Solte a sua voz Cantando assim Quero ouvir É, é Sai de chão Pegue essa carona DJ Marcinho O DJ do momento É, sai de chão Pegue essa carona Vem bailar no reggae Oh, oh, oh Ele encontrei Ele vem assoviando Tamborinhofando O povo cantando Olotun é meu É seu É de todos nós Libera esse golpe Solte a sua voz Cantando assim É, é Sai de chão Oh, oh Pega em minha mão Pega, 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 pega Explode o coração Pega, 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 pega É lindo de se ver É lindo, vem apreciar É lindo de se ver É lindo de se ver É lindo de se ver A banda é que o Olotun toca E é o toque bonito É tão infinito E faz a gente balançar E a banda Olotun O seu toque mandei me mostrar Que tá tristeza Deixa de lado, de lado, de lado Vem a reggae Swing, mas quero reggae Hey, mana, vem comigo Vem se balançar Diz aí Swing, mas quero reggae Na vem comigo Vem se balançar E é um toque bonito E é um toque bonito Amor ao flor Viver bem com a vida Uma grande paixão Não se acha assim perdida Pois a nossa tristeza É ver a esperança O mundo dormindo pelo chão Sem ter medo de comer Só perdo Sem dó Sem dó Sem dó Sem dó Sem dó E é um toque bonito É um toque bonito É um toque bonito E é um toque bonito E é um toque bonito